Por que você gosta tanto da minha laia que eu fico preocupado de eu não falar isso? FIRA NA POR... Mano, a porra do meu celular às vezes, essa merda, desliga. E aí isso aqui pra você não. E aí a porra do carro fica incontrolável, essa caralha... Eu tô voltando pro hospital. Vai tomar no cu, desgraça. Tchau, desliga essa porra da desligação, mina. Desliga, 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 não aguento mais a voz. Muito tempo, muito tempo. Ela mesmo, desgraçada.